Olá galera, aqui é a Helvin, fazemos um game assustador pra vocês. Gente, tô trazendo aqui Granny, eu tô com tanto medo, lá 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 lá, como eu tô com medo. Meu Deus, olha o rádio do Grandpa ali. Granny, vou chamar ele. Granny's house, I don't wanna go. Meu Deus, meu Deus, não vem não moço, não, não, ai eu tô presa dentro da casinha de brinquedo. Ai que, ai meu Deus, ela tá vindo aqui, ai meu Deus, não, galera, Granny Dark, Dark, esqueceu o outro nome, desculpa, Gabs. Esse game incrível do Gabs, porque é como se fosse um novo game, porque tem tanta coisa doida aqui, que é como se fosse um novo game, né galera. Então vou mostrar aqui tudo que a gente tem aqui, galera. Eita, que é meu pai do céu. Como vocês já viram, tem bebê da Slendrina, né. Tem vaso do Grandpa. Meu pai do céu, muita coisa. Deixa eu ver se aqui abre. Ai que maneiro, dá pra gente spawnar coisa. Deixa eu fechar, pra eu prestar atenção. Ó o Noisf, ó o Noisf. É A, é B, é C. E ainda tem o Nosferato, galera. Gente, eu tô voltando pra cá, é o cúmulo da burrice? É, né, porque o bebê da Slendrina tá ali, mas... Quem sabe a gente consegue bem rápido. Eu acho que a gente precisa pegar um coiso ali, pra poder abrir ali. Tem muito tempo... Eu já trouxe esse game aqui, tá gente? Só pra vocês saberem. Eu já trouxe esse game aqui. Mas tem um certo tempo que eu trouxe esse game aqui. Então não lembra ao certo como é que a gente joga, ok? Mas vamos lá, porque tem um esquema ali que é bem brabão e eu quero muito mostrar pra vocês. Ah, beleza, aqui não tem nada, ok? Vamos lá. Vamos devagar e sempre que a gente vai achar, galera. Muito... Ai, Renatinha, você não tá explicando aí como é que faz pra... Eita... Como é que faz pra baixar isso? Gente, tem que ir no canal do Gabs, galera. Já falei várias vezes pra vocês. Tudo... Eles vão vir pra cá. O canal do Gabs é muito topzera. Vale a pena ir, vale a pena ver tudo. Então vai estar o canal do Gabs aqui embaixo. E aí vocês indo no canal dele, você consegue baixar esse game incrível, né? Porque é como se fosse um novo game, né? Bora lá. Eu acho que a gente precisa achar o martelo. Que eu quero mostrar uma coisa muito doida aqui pra vocês. Que é o que eu lembro que tem aqui. Aqui temos roda. Aqui temos nedecas. Eita, nolele, minha senhora. Será que ela vai vir aqui atrás de mim, gente? De novo. Porque, olha só, tá vendo? Aqui tem um coiso fechando ali a porta, certo? A gente tem que achar um martelo pra gente poder abrir aquela porta. Sacou? Então bora. Bora, que esse game daqui é muito doido. Ele tem noz, fi. Ele não tem garagem, ó. Ele tem slendra. Ele tem... Tá toda a família aqui, gente. Toda a família aqui. E o mapa é o do 1.0. Como vocês estão vendo, não tem garagem, né? E tudo mais. É muito doido esse game. É muito doido. É muito doido, mas é muito maneiro. Ok, eu vou bem devagar. Porque eu espero que o martelo esteja aqui. Esperei errado. Aqui também não. Ok, ok. Nada. Vamos, vamos. É que aqui é tudo umas coisas muito... Lugar diferente, sabe, gente? Eu vou tentar fazer a Granny abrir pra gente. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não sei se funciona essa tática aqui. Olha só, gente. Slendrino andante, cara. Olha que coisa mais doida. Vamos ver. Ih! Será que deu certo? Vamos ver se eles abrem lá pra mim. Porque eu não tô achando o martelo, né? E eu tenho quase certeza... Eu tenho certeza que o martelo que a gente precisa... Olha só, Noisfi, Granny. Gente, Angeline lá em cima. Ah, não acredito que essa senhora não vai abrir pra mim. Abre aqui, ô. O Noisfi ficou na frente dela. Eu acho que ela não vai abrir. Eu acho que ela não vai abrir, galera. E o pior é que agora o meu alicate ficou ali. E agora? Onde pode estar esse martelo? Vamos lá. Vou chamar eles pra cá. Que a gente já... Vê se tá aqui. Eu vi alguma coisa aqui. Nada. 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 Meu Deus, vários nadas, galera. Gente, não sei o que eu faço, cara. Que eu não lembro onde estão as coisas. Parece que... Eu não faço ideia de onde está o martelo. Pera. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Deve ter alguma manivela em algum lugar. Deixa eu dar uma olhada. Se por um acaso aqui... Nós temos... Alguma coisa. Né, Deca? Minha Nossa Senhora, Gabs. Eu não lembro como joga essa lasqueira. E eu quero mostrar uma coisa muito interessante... Nesse game que tem aqui. Ali eu já abri. Aqui é roda. Ah, eu não olhei nada na cozinha, né? É isso. Deve estar aqui. Meu Deus. Ah! Mas com certeza... Deve estar nessa manivela, galera. O martelo. Vamos ver se vai dar certo agora. Que eu vou descer. Vou direto para essa manivela. E vou torcer para o bebê da eslendrina não pegar a gente. Porém, se a gente chegar no último dia... E eu não conseguir mostrar o que eu quero mostrar para vocês... Aí eu vou usar esse modpack aqui do Gabi. Que é topzera. Tá muito completo isso, né? Ah, meu Deus. Já? Estão muito... Ai, meu Deus. Quase que eu caí na armadilha, gente. Vocês viram? Estão muito rápidos. Eles estão em uma rapidez que parece o Flash. Vamos, galera. A gente precisa conseguir, cara. A gente precisa conseguir, cara. Bora. Agora eles vão ouvir como se não houvesse amanhã. Então a gente precisa ir muito rápido. E bora lá. Bora, bora, bora. Ó, o bebê tem que ficar ali. Não pode vir atrás da gente. Não pode vir a gente. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Eu espero que seja martelo. Se não, lascou. Se não for martelo... Lascou. Me dá o martelo, Gabi. Zé, o martelo. Ok. Daí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar eles para cá. Olha o melão ali, cara. O Gabi coloca as coisas nos lugares muito doidos, né? Ó. Vem, gente. Acho que fez dois barulhos. É aqui. Ué, por que que... A galera não está vindo. Vem para cá, faz um barulho lá embaixo. Tá vendo? Então vou aqui. Que sou doida mesmo. Eu estou ouvindo um barulho na garagem sem parar. Não sei se é viagem minha. Mãezinha. Mamãe. Mamãezinha. Socorrinho, socorrinho. Corre, corre, Renatinha. Corre muito. Corre para a eslendrina. Corre para a eslendrina. Eu tenho quase certeza. E eu tinha certeza certa. Vai, vai, vai. Beleza. Uó. Meu Deus. Cai feito jaca, cara. Vai, vai, vai. Ah, não. Ai, que raiva desse mosf. Que raiva desse mosf. Mas a gente ainda tem dois dias. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos devagar e sempre. Estamos acordando. Acordando cheio de sangue. Todos lascados. Né, meu povo? Mas vamos lá. Meu Deus, meu Deus. É B. É C. É D. Vai rápido, cara. Ele está vindo, cara. Aí a gente tem esse machadinho do Minecraft. Que eu não sei o nome. Vocês todos sabem, né? E é esse machadinho aqui que vai salvar a nossa vida agora. Que eu acho que a gente vai conseguir escapar pelo helicóptero. Logo, logo saberemos. Ah, meu Deus. Eu ouvi um barulho. Eu vou por aqui. Pra não me lascar. Gente, tem tudo nesse mod. Nesse mod game, hein? E agora... O bebê está ali. Eu vou tentar ir pelo cantinho. Aproveitar que o bebê deu uma bugadinha. Meu Deus, ele desbugou. Minha nossa. E agora? Será que ele vai estar aqui? Acho que não, hein? Vem, 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 vem. Olha só. A gente consegue ver a galera daqui. E agora? Vamos entrar. Eu não posso controlar o helicóptero. Por quê? Eu só quero controlar o helicóptero. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um novo helicóptero na casa da Granny. E a gente vai pra ele como? Por essa passagem secreta. Que a gente dá direto com... Ai, meu Deus, o bebê. Com o bebê da Sleidrina. Gente, é uma passagem secreta muito doida. Que leva simplesmente a gente... Ih, fiquei presa. Fiquei presa. Agachei, levantei na hora errada. Ele leva a gente para o helicóptero da Granny. Mas era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, gente. Eu tô meio presa. Deixa eu ver se dá pra gente sair. Pera aí. Talvez pegando aqui a gente consiga se mexer. Meu Deus, consegui, consegui. Ó, ó, o bebê. Ó, o bebê vem pegar. Uou. A gente consegue ficar vendo, galera. Olha isso, cara. O bebê passando ali na passagem secreta. Gente, que modpack, né? E game, sei lá. Incrível. Uma passagem secreta. E um novo escape de helicóptero. Dentro da casa do Granny 1. Foi isso que eu quis trazer aí pra vocês, gente. Eu tinha trazido uma vez já. Mas trouxe de novo. Porque vale muito a pena ver. Então, galera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. O bebê, o bebê. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. Tchau.